Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui ao canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, como tem um profissional de cada um de nós. Esse patinho tava preso, mamãe soltou. E a gente, meus pés de pimenta, como é que tá? Olha que a gente mora todo tanto o dia, mas o que acontece, gente? Tá muito calor, muito quente, muito quente, muito quente mesmo. Aí, ó, tem as galinhazinhas soltas. Olha os patinhos, tá tudo aqui. Mãe soltou e tava preso ali dentro, ó. Olha os gancinhos. Ai, meu Deus, tudo solto. Tava tomando banho, já tomaram banho. Aí tem dois gancinhos aqui no meio. Aí já tava preso aqui. Agora os cocais que entram aí, porque a porta tá aberta. Tudo pra comer. Gente, tá muito quente, ó. Tem uma pata chocando ali debaixo. E uma galinha aqui, ó. Ó o peru. Aí, gente, esse cocazinho que tinha nascido, que tava lá em casa, dentro da caixinha que a gente tinha colocado, porque tava muito pequenininho. Mamãe passou pra cá, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Olha ali, tem um que é alejadinho. Mas tá aqui os cocazinhos. Tem outro coca aqui dentro. Ó o ovo de coca ali. Ó, tem outro ovo aqui. Ah, esse coca tá botando tudo. Aí, gente, já nasceu patinho novo também. Vou mostrar pra vocês. A mãe colocou junto com o de carro. Ó, e tá cheio de patinho. Ó, e tem uns novinho aqui junto com os outros. Tem também uns... Uns pintinho na gazaque. Tudo aqui, gente. Tem a galinha chocando ali. Essa daqui a mãe trocou, porque ela tava lá. Ela tava machucando ela. Então tá aqui. Ai, gente, tá quente demais. Eu não tô bem com calor de verdade. Ó, tanto falta de chuva que as acerolas, gente, não desenvolveu. Olha o tamanzinho. Que ficou essas acerolas. Olha o tamanho disso. Muito pequenininha, gente. E ela dá as acerolas grandes. Muito. Olha o que eu acho que o outro pulou pra comer. Todo dia ela pula e pulou. Olha. Aqui é em minhas costas pra comer, ó. Olha só. Olha o outro se pulando, gente. Tudo pra comer. É como é que eu sou uma coloca ração aqui em cima pra elas? Porque os outros não deixam elas comer aqui embaixo. Vai. Olha aí, gente. Olha aí, você pulou tudo em cima de manhã. Vai. Come aí. Vai. Todo mundo. Daí. Como os outros, gente. Os maiores. Não deixam elas comer, aquelas novinhas assim. Aí a mãe colocou em cima e eles aprenderam a pular em cima. Aí. Come. Pra comer. Ai, gente. Tô. Dá pela misericórdia. Sério. Eu não tô bem com calor de jeito nenhum. Minha pressão baixa muito. Me dá muita tonteira. Gente, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tanto que é falta de água. Mesmo que a gente molha, não é a mesma coisa que a água da chuva. Até a jabuticaba. Ó. Não cresceram, gente. Não cresceram de jeito nenhum. Ó. Não. As bananas também não. O pé arrancou o cacho porque o pé caiu. Ó o tamanzinho. Até as bananas, gente. Muito pequenininha. Muito mesmo. Ó. Mostrar aqui pra vocês. Ó. Elas tão... Ó, gente. Ó. Muito pequenininha. Meu Deus do céu. Muito mesmo. Sai. Vai prender essas aqui de novo. Tá assim. Sério, gente. Eu não tô legal. Sabe com se não tá bem? Então. Não tô bem. Passa muito mal no calor. Muito mal mesmo. Ai, o pé de fruta do conde. Que tava tão bonito ano passado, né? Retrasado. Tá morrendo desse lado aqui, né? Mas o que vim hoje, gente. Só deu essas frutas aqui, ó. De fruta do conde. Ou só essas aqui mesmo. Dali também deu alguns só. Mais a parte. Ó o outro pé de acerola. Tá com a acerola pequenininha. Ai, gente. Dá dó. Igual eu falei. Mesmo que a gente molha, não é a mesma coisa que a água da chuva, né? Não é. Igual eu falei pra vocês também no outro vídeo. Os abacaxi dá dó. E vai ter que arrancar eles, né? Tão caindo tudo. Não cresceram. Olha aí. Como é que eles estão. Então a gente vai ter que... Olha aí, gente. Todo caído. Dá dó. Então a gente vai ter que cortar. Arrancar. E depois replantar. Os abacaxi é a mesma coisa. A mesma coisa os abacaxi. Daqui pecou tudo. Não sobrou nenhum no pé. Pra contar a história de verde, não. O seco tá caindo. Desgança aqui, ó. Tem que colher esses cacauos aqui. Mas é isso, né? A chuva vai vir no momento que Deus permitir. Mas esse ano aqui foi o ano que... Mais fez cala. Que menos choveu. Menos choveu mesmo, gente. Menos choveu. Tem uma pata chocando de barra de salão. Não sei o que ela foi caçar aqui. Ainda mais que... Tá quente demais, ó. Como é que a bichinha tá? Sai pra fora, mulher. E é isso, gente. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.